Matheus Miller do canal ForFasters está com um curso completo de certificação CompTIA Linux Plus e LPI na Udemy, link na descrição desse vídeo. Beleza, camada, seguinte, eu não ia fazer esse vídeo agora, tá? O que eu queria esperar desenrolar essa história a respeito do código de conduta porque eu acho que ainda está muito embrionário esse processo, né? O que acontece é o seguinte, né? Que depois que o Linus Tolvots tirou aquelas férias, o Greg resolveu criar o código de conduta. Já tinha o código de conflito, que na época que foi lançado eu traduzi, esse patch tem disponível no blog. Só que aí quando ele tirou essa férias, trocaram. O Greg falou assim, ó, o código de conflito não está dando certo, vamos adotar o código de conduta. Assim, eu conheço o código de conduta desde que eu li a primeira vez o manual Linux C. Que inclusive... Ah, está em cima da minha cama. Eu tenho ele até impresso, eu gosto tanto desse manual que eu tenho ele impresso. Acho que foi em torno de 2009, 2010 que eu conheci esse código de conduta. É que assim, lá descreve, gente, o código de conduta é comum na comunidade de código aberto e software livre, de um modo geral. Porque assim, galera, no código de conduta eles não importam com a sua etnia, sua religião, sua opção sexual, nada, galera. O que eles se preocupam é com o que você está desenvolvendo. Não importa de qual país você é, se você é da Índia, se você é do México, se você é do Brasil. O importante é o que você está contribuindo para as comunidades. Esse aqui é o ponto do código de conduta. E assim, a primeira coisa que eu pensei quando disponibilizaram o código de conduta, por que que já não adotaram isso no Linux há muito tempo? É que na verdade, assim, não precisaria nem adotar tal tipo de coisa, né? Isso aí já devia ser uma questão até moral e ética das pessoas. Tipo assim, é uma questão de bom senso já. É igual, por exemplo, você ir numa fila de banco, tem que ter uma fila preferencial e ainda estipulada pela lei que aquela fila é preferencial. Meu, uma senhora de idade, uma senhora de idade, uma mulher grávida, não precisa ter fila preferencial, a fila é dela. Não precisa ter lei para isso. Mas como a gente não tem o hábito de obedecer, ter o bom senso, ter questão moral e ética de perceber isso, deixar a pessoa passar, tem que estipular na lei, né? É assim que funcionou com o ser humano. Então tá, foi a primeira coisa que eu pensei, de qualquer forma, já que o ser humano não obedece por bem, vai por mal. Então cria a lei e obedece o negócio. Foi por isso que eu pensei, por que que já não adotaram isso a princípio na comunidade Linux? Entendeu? E assim, depois que adotaram o código de conduta, antigos desenvolvedores do kernel começaram já a entrar em conflito lá, ameaçaram até processo, e o que deu a entender? Que eles querem dinheiro pelo código deles. E se não pagarem, eles mandam retirar o código deles do kernel, o que vai gerar o maior problema. Aí que começou todo esse problema, né? Além dessa galera toda já ameaçar, meter processo no Linux, aí começou a conversa nos grupos de Linux. E que isso aí é, esse código de conduta é homofóbico, vai contra a comunidade LGBTQ+, daqui a pouco tem a comunidade LGBTGTK. E falaram um monte de coisa, inventaram um monte de história, e ninguém leu nada. Já não bastava esses antigos desenvolvedores estar fazendo isso, ainda tem a galera pra ficar aumentando mais a história. Galera, honestamente, código de conduta, na verdade, tem a questão de ética dentro do trabalho. Por exemplo, teve pessoas que já sofreram assédio, tanto homem quanto mulher, dentro da comunidade Linux. Gente, não dá pra acontecer. Na verdade, não precisa nem de código de conduta pra isso, já existe lei, é pra isso, né? Meu, sofreu assédio? Processa o cara, e aí? E assim, um dos comentários que eu odiei no meio da galera, a galera começou a falar, vamos migrar pra FreeBSD. Tá, tem código do Linux no FreeBSD, porque assim, a comunidade de FreeBSD, eles portam coisas do Linux para o FreeBSD. E se essa galera mandar tirar o código deles? Se tiver código deles lá, eles mandarem tirar o código deles do FreeBSD. E aí? Adiantou migrar? Não é mais fácil esperar o final do processo pra ver o que vai acontecer? Opa! Ó, tem código do Linux no Gnome. Se eles mandam tirar o de lá também? Já não funciona bem, se mandar tirar, piora ainda. Então, o que eu falo pra galera? Espera pra ver o que vai acontecer, espera o desenrolar da história. Não é assim que vocês já tomam atitude, assim, de supetão e vai. Porque muita coisa depende do Linux. Supercomputadores dependem do Linux. Internet depende do Linux. Então, assim, tem muita coisa dependente dele e código desses caras nesses lugares. É esperar pra ver. O que eu entendo? Muitos desses que estão exigindo até... Dinheiro, pelo que eu devo entender, é dinheiro que eles querem. Eles já eram pagos pra desenvolver esse código. O jeito é só esperar pra poder ver o que o advogado vai falar, o que vão apresentar de causa, o que o juiz vai determinar. Aí teve aquele debate, perguntaram pro Eric Raymond se dá pra isso realmente acontecer. E ele falou que a GPL, sim, dá brecha pra isso. Ela tem uma... Não sei se o termo correto seria brecha, né? Mas que dá ponto pra isso, pra eles entrarem no processo, dá. E é mais uma vez onde eu vejo que a GPL falhou. A GPL tem um monte de coisa, assim, que ela é muito conflitante, dá muita brecha pra muita coisa, sabe? E aqui entrou mais um caso. Agora a galera tá requerendo o código deles de volta. Foi onde eu pensei. Será que o correto vai ser o quê? Uma das primeiras coisas que vai ter que fazer é negociar com essa galera. O bom é se os dois lados cederem. Tá, mas e a longo prazo? Os próximos passos a tomar, assim, as providências, né? Ao invés de remediar, sabe? Prevenir agora ações futuras. É o quê? Adotar uma nova licença pro Linux? Vai ser muito trabalhoso se for fazer isso. Mas talvez seja uma boa alternativa. Talvez, por exemplo, adotar a MIT. Eu já fiz um vídeo explicando, por exemplo, assim, sobre a MPL. Porque eu cheguei ao consenso. Se for pra poder adotar uma licença parecida com a MPL, a MPL é um prato cheio. Ela é exatamente a MPL, só que com características melhores. Mas se a MPL começar a gerar problemas assim também? Porque é a mesma coisa. Os dois têm 11 páginas. É coisa pra caramba pra ler e pra entender. Então, assim, uma licença mais enxuta. Talvez a MIT seria uma alternativa. Tem muitos programas que a gente usa que estão utilizando a MIT, gente. Ó, o Zshell, que é o terminal que eu uso, que eu gosto demais. Eu vejo muita gente usando. Está sob a licença MIT. A biblioteca Muscle, que eu venho promovendo também, está sob a MIT. Então, assim, a gente tem programas que já utilizam. O Zshell, tem partes que eles estão sob a MIT. O BZip2 está numa licença parecida também. O Zip está sob domínio público. Então, assim, a gente vê que dá pra utilizar outras licenças fora da GPL, sabe? Mas, assim, eu falei de programas e a nível de kernel, né, que gera o problema. Mas, por exemplo, servidor gráfico, que comunica, inclusive, com o kernel. O X, né, o Zorg, no caso. Ele está sob a MIT. O X386, uma forma fácil de falar no nível português Brasil. Ele está numa licença própria dele, mas parecido com a MIT. O Wayland, que é o novo servidor gráfico que está ganhando espaço cada vez mais. Ele está sob a MIT. Só que ainda complica, né? Eu estou falando do servidor gráfico. E driver, kernel, como é que funciona? Será que seria viável? E aí é que está. Vinculado ao servidor gráfico, nós temos, por exemplo, os drivers. O que todo mundo fala muito novel. Na verdade, eu não sabia a pronúncia disso. Eu fui pesquisar e descobri que é uma palavra francesa e pronuncia-se é novo. O que quer dizer novo mesmo, né? Esse driver da NVIDIA é, na verdade, para placas da NVIDIA, né? Ele está sob a licença MIT. O MesaDriver, que todo mundo fala muito, ele está sob a MIT. O DRM, que eu falei no vídeo da série A Pior História sobre Linux, que eu já ouvi. Ele está sob a MIT. Então, assim, dá para adotar outra licença no kernel Linux? Dá. Inclusive, se vocês perceberam, a parte que eu falei toda aqui é gráfica. Sabe? Então, assim, a gente viu uma forte tendência a parte gráfica do Linux a adotar a licença MIT. diferente de outras partes do Linux, né? Outros módulos, que, assim, se a gente dá o comando LSPCI com a opção "-K", que ele vai mostrar qual módulo ele está usando. E você vê qual o driver que está usando para placa de áudio, placa de rede, sei lá o quê. Você descobrindo qual que é o driver, você dá o modo info naquele driver, você vê qual que é a licença que ele está. Geralmente, você vê escrito o GPL. Ou seja, talvez a gente condenou o Linux a estar treinado muito a GPL. Só que no modo info também gera um problema, né? Porque, assim, você vai no site do Nuvo, você vê lá escrito que ele é MIT, do Mesa também, do DRM também. Chega no modo info desses módulos, você vê escrito lá GPL com alguma outra licença. Então, assim, não dá para confiar muito no modo info nessa ocasião. E é onde eu penso. Então, será que adotar uma licença como MIT seria uma boa opção? Porque, assim, se vocês forem olhar a MIT, ela é enxuta, ela é lógica, ela é direta ao assunto. Talvez são três parágrafos só e acabou, é só isso. Tanto que quando você vê a primeira vez licenças como BSD e MIT, você leva um choque. Você esperava um texto gigante, aí você vê só isso aqui, três parágrafos. Tanto que mentalmente você chega a se perguntar, tá, agora cadê a licença? Você acha que aquilo é só um resumo da licença? Aí você pergunta, cadê a licença? Não, é só aquilo mesmo. Gera um choque, é só isso, licença. É, só que ela é direta ao assunto. É isso aqui que você precisa, é isso, pronto, acabou. E, por fim, é onde eu chego à conclusão. Você tem partes do Linux que já adotam a MIT. Tem uns blobs do Linux também que nem sempre é licença proprietária. Tem licença freeware ali. Blobs são licença freeware. Então dá pra adotar outra licença? Não dá. Será que esse é o caminho que a gente vai ter que tomar? Adotar uma licença que não vai gerar tantos problemas assim? É onde eu me pergunto, por exemplo, o Toybox adotou a cláusula zero do BSD. Que, inclusive, também é parecido com a MIT. Só que eu lembro que eu ouvi um podcast do Rob Landley, que ele foi entrevistado por um pessoal da Inglaterra. Que ele falou assim, que a cláusula zero, você moda ela, ou sua necessidade, ou seu gosto. Ele falou assim, que eu consigo me lembrar. Foi mais ou menos assim, o que ele fez foi pegar a cláusula dois da BSD, modificar ela e ainda adicionar um ponto onde ele diz assim, que eu não vou te processar por nenhuma razão e nem você vai me processar. Então, será que a cláusula zero do BSD seria uma ótima licença para o Linux nessa ocasião? Porque se tivesse adotado, cadê que essa galera ia processar o Linux agora? Não é? Tendo esse ponto ali, aquele parágrafo ali dizendo isso. Eles não iam ter como processar. E a gente ia continuar fluindo naturalmente. O Linux já passou por um monte de processos, gente. Já passou por processo por causa do próprio nome. Passou por processo por causa do grupo lá do Unix, falando que tem código do Unix mesmo, dos Unix dentro do Linux. Dá a entender que não tem. É tudo uma farsa aqui. E agora tem esse outro também, né? Mais uma vez um processo. Então, assim, talvez essa seja a alternativa. Adotar uma licença como o MIT, ou a cláusula zero do BSD, evita um monte de problema, a galera continua trabalhando normal e vão seguir a vida, né? Do que ficar interrompendo mais uma vez o processo. Fora que também teve o Bitkeeper, né? Que atrapalhou e tiveram que criar o Git. Porque foi onde surgiu o Git que a gente usa, né? Sempre alguma coisa atrapalhando, interrompendo, para depois continuar. E mesmo assim, a comunidade de Linux se reergue e continue em frente. Eu espero que isso aconteça mesmo. Então é isso, galera. Vamos esperar ver o que vai acontecer. Desenrolar essa história. Acontecendo, se tiver que acontecer, eu trago mais um bate-papo aqui. E é isso. A única coisa que eu peço, galera, não toma atitude de supetão não, ou já adotar outro não, que talvez você pode se embaralhar com isso aí. E também não venham me dizer que a GPL é justa, tá? Que eu já recebi esse tipo de comentário um monte de vezes, né? Então é isso, galera. Um abraço e falou.